Para celebrarmos a festa da exaltação da Santa Cruz, é importante nos lembrarmos de que é através deste madeiro que nos vem a salvação. O que antes era sinal de morte, torna-se em sinal de vida através da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor. Se nós olharmos para a exaltação, nós não podemos dissociar também a glorificação, onde Jesus aceitando morrer na cruz, ele leva a pleno cumprimento a sua missão redentora. É muito importante nos lembrarmos que Jesus vai ao altar da cruz livremente para nos redimir e nos dar vida nova. Tudo isto já fica meio que implícito na leitura primeira que nós ouvimos hoje, extraída do livro de Números. O povo israelita estava recém saído do Egito, da escravidão egípcia e então eles se deparam numa situação de imaturidade de fé, diante também das dificuldades a serem enfrentadas. Eles se encontram no deserto, primeiro eles tem receio de que vão morrer de sede, é a situação de Massa e Meriba. Eles se queixam e Deus então orienta que Moisés fira a rocha para que de lá brote água para saciar a sede deste povo. Hoje novamente, na leitura que nós ouvimos, nós nos deparamos com este povo se queixando da situação que estava vivendo, se queixando do alimento que Deus colocou à sua disposição para que pudessem viver neste tempo de deserto. E eles não conseguem compreender que Deus a todo momento está realizando um novo milagre em seu favor. O fato de todos os dias, pela manhã, assim como cai o orvalho, vir também o maná para matar a fome deste povo, é um milagre, é bênção, é graça em seu favor, que se dá pelo amor misericordioso do Pai. Mas eles se queixam deste alimento, para que eles pudessem se encontrar nesta condição de liberdade, eles precisaram renunciar algumas coisas, como por exemplo, a cebola do Egito, o alho, alguns momentos quando tinham oportunidade de comer carne. Isso tudo representa aquilo que eles precisaram deixar para trás, para dar início a esta vida nova, que Deus vem oferecer através de Moisés, que é o anjo que caminha à frente deste povo. Então, também nós somos chamados a compreender que para estarmos nesta dinâmica de vida nova que Jesus nos oferece, é necessário sim nós renunciarmos a tudo aquilo que está relacionado à vida antiga. A vida que nos faz lembrar das condições do pecado original herdado de nosso Pai Adão. Então, neste caso, a todo momento, nós precisamos nos policiar, nós precisamos estar com os olhos voltados para Deus, ou então corremos o risco de querer retroceder, de querer voltar atrás, de querer voltar para aquela vida antiga. Neste contexto, nós nos deparamos com a situação da infestação de serpentes. Muitas pessoas morreram, muitas vidas foram perdidas. E ali, Deus na sua infinita bondade, orienta novamente Moisés. Faça uma serpente de bronze, uma estatueta, coloque sobre uma haste, e todo aquele que olhar para este sinal, para este símbolo e tiver fé, ainda que mordido pelas serpentes, este não morrerá. Isso para nós entendermos que estas serpentes, naquele contexto, representam a presença do mal ao nosso redor. Mal este que nós precisamos enfrentar durante toda a nossa vida. Mas se nós olharmos para Deus, tivermos fé, este mal não tem poder sobre nós. Deus há de nos proteger e de nos garantir a vida de que precisamos. É interessante que esta serpente, ela caminha com o povo de Deus durante um bom tempo. Após ter passado por esta situação, esta serpente, ela é depositada dentro da arca da aliança. E caminha com o povo, como sinal da presença de Deus. Nós sabemos que existiam alguns objetos dentro da arca da aliança, que representam a presença de Deus na vida deste povo de Israel. Mas novamente, se nós irmos lá para o livro de Isaías, nós vamos nos deparar com uma situação em que o povo se desvia. A adoração que deveria ser voltada para Deus, ela é direcionada para esta estatueta de bronze em forma de serpente. Eles colocam até nome na serpente. E então começa a adorar a serpente e não a Deus. E aí vem então a orientação de que esta estatueta fosse derretida, para que o povo não voltasse a desviar o seu olhar, porque o olhar do povo de Deus deve estar voltado apenas para Deus. Toda latria que nós somos chamados a prestar, deve ser voltada para Deus, nosso Senhor. Mas a serpente de bronze, no livro de Números, ela é só prefiguração, ela é símbolo de salvação, ela é símbolo de vida. Mas quando nós saltamos para o Evangelho de João, no capítulo terceiro, nós vamos nos deparar com o próprio Cristo, que é elevado no madeiro da cruz. A cruz, no Império Romano, durante o Império Romano, era sinal de morte, morte vergonhosa. A pior maneira com que uma pessoa poderia ser condenada à morte. E este meio, esta forma de condenação, ela vai durar até pelo menos o terceiro século. É no Império de Constantino que então se deixa esta prática de poder crucificar as pessoas. Até mesmo antes de Jesus, a história narra que mais de sete mil pessoas foram crucificadas desta mesma condenação. E junto destas sete mil pessoas, a própria pessoa de Jesus. Então a cruz para a tradição judaica, era sinal de vergonha. Jamais aqueles descendentes do judaísmo, podiam aceitar ou ver a cruz, como nós temos a oportunidade de ver hoje. A cruz para o cristão, ela é sinal da salvação. Ela é sinal de vida. A cruz é chamada altar. A cruz é chamada trono da realeza de Cristo. A cruz é chamada árvore da vida. É deste madeiro que nos vem a salvação. É do ato de contemplarmos Jesus sobre o madeiro da cruz, que temos também a oportunidade de compreender a importância de enfrentarmos os nossos sofrimentos, de assumirmos as nossas cruzes, para podermos estar dentro desta dinâmica redentora, desta dimensão salvífica, a que somos chamados a contemplar, no madeiro da cruz. Então neste caso, nós devemos nos alegrar, na cruz de nosso Senhor. É sinal da nossa vida. É do madeiro da cruz, que brota o sacramento, da nossa salvação, a centralidade da nossa fé, é dali que brota, a presença de Cristo na igreja. Então que nós, possamos a todo tempo, nos voltar para a cruz, nos lembrar da cruz, não como um sinal de vergonha, mas como um sinal de profundo amor, de forma que o Cristo, deu a sua vida por amor, a cada um de nós. E da mesma forma, com que somos amados por Jesus, que nós possamos nos amar, uns aos outros. Que a graça de Deus esteja conosco, e que nós possamos viver esta vida, que o Cristo nos ofereceu, através do seu suplício, através do seu sacrifício. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este programa tem o apoio, dos nossos benfeitores, seja você também, um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue para 011-4200-8080.